Olá, tudo bem? Vamos lá, né? Na nossa aula de filosofia, isso mesmo. Então, vocês estão preparados? Então, olha só. Então, mais uma aula agradecendo a Deus, né? Sempre por estarmos aqui juntos e hoje eu preparei para vocês uma historinha bíblica, Deus alimenta Elias. Vamos escutar? Um rei, um rei mau chamado Acabe, estava perseguindo o profeta Elias. Então, Elias fugiu para o deserto. Elias sentou-se ao lado de um pequeno rio e ele estava muito cansado e com muita fome. Então, ele pediu, senhor, por favor, me dê um pouco de comida. Então, surgiram pássaros trazendo pão e carne. Eles voltaram todas as manhãs e todas as noites. Agora, Elias sempre tinha o suficiente para comer. Deus cuidou de Elias. Quando ele estava sozinho no deserto. Olha só que história mais linda, né? A gente sabe que o deserto não tem onde comer, não tem uma fruta, não tem como caçar, né? Então, ele realmente fez a oração, fez o pedido a Deus, né? E quantas pessoas que a gente sabe que passam fome, né? E a gente pode e deve ajudar as pessoas, assim, né? Sendo solidário, sempre fazendo doações. Então, olha só. Vou propor para vocês fazer um desenho bem bonito. É, pega um pedaço de folha que vocês têm na casa, tá bom? E aí vocês façam um desenho bem bonito sobre o alimento que vocês gostam, né? O prato de comida que vocês gostam. E à noite, mais tarde, ou pela manhã, ou antes das refeições, vocês façam uma oração de agradecimento. Isso mesmo, agradecendo a Deus pelo alimento que vocês vão comer. Então, no jantar, pode ser, antes do jantar, antes do café da manhã, antes do almoço, né? Agradecendo a Deus pelo aquele alimento. E faz um desenho bem bonito? Então, tá joia. A tia Pathy depois quer ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história e um super beijo. Até a próxima aula. Tchau, turminha.